Você lembra dos nervos cranianos? Por que que a gente não revisa então os nervos cranianos, mas em inglês? Bom, primeiro a gente tem que achar cranial nerve Vamos achar cada um deles aqui nesse modelo anatômico Então aqui estamos olhando de dentro do cérebro Dessa visão a gente começa contando de cima pra baixo, ok? Cranial nerve 1 embaixo Cranial nerve 2 Cranial nerve 3 Agora temos cranial nerve 4 Cranial nerve 5 Tem aqui 3 irmãos gêmeos Cranial nerve 5 E agora o cérebro está de entrar por meio Cranial nerve 6 Volto então para cranial nerve 7 Cranial nerve 8 Cranial nerve 9 Cranial nerve 10 Que é a... Eu acho que você conhece essa Cranial nerve 11 E... 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 E...